O que é o T-Crew? Vamos customizar ele e depois nós vamos fazer algumas corridas com ele, beleza? Isso aí, se vocês estão gostando do vídeo, estão gostando do canal, se inscrevam no canal aí, deixem um joinha aí, né? Compartilhem os vídeos e acionem o sininho de notificações aí pra você sempre receber os vídeos novos quando sair, beleza? E é isso aí, vamos começar essa customização então. O nosso Ford Mustang, ele tá puro, como vocês podem ver, a carroceria tá purinha, não tem nada de customização nele, tá? E bora customizar então, né? E bora customizar então, né? E bora customizar então, né? E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Vindo o retrovisor ali, o traseiro, ficou muito bacana. Os body kits do lado ali tá bacana. A frente com um motor pra fora ali, abrindo o ventoinho, bacana. Abre na medida que acelera. Tá bem bacana. O radiadorzão aparecendo. Os farol tão nervoso também. Aí, saltando um fogo pelos escapes. Então, ele tá bem bacana o nosso carro. Beleza? Então, é isso aí. Vou marcar um ponto agora pra gente ir, né? Pra gente começar a fazer a nossa corrida e vamos lá. Então, tá, gurizada? Ponto de rota marcado, né? Agora, vamos dar um passeio pro nosso Mustangão até lá. E é isso aí. Falando um pouco desse jogo aqui, ele é bem conceito arcade, tá? Ele não é um Project Cars da vida, um Assetto Corsa. Então, a jogabilidade dele não é das melhores, tá? O realismo dele não é das melhores pro mundo das corridas. Mas ele é um jogo divertido. Ele ensina muita coisa. O drift dele não é... Eu diria que tá bem longe de ser 100% real o drift dele, tá? É um drift bem comum, assim, pra quem é muito inexperiente tipo eu, tá? E eu tenho muito que aprender referente a drift. Mas eu acho que pra iniciar, ele ajuda um pouco a entender a saída de traseira do carro quando tá na derrapagem, né? Ele ensina algumas coisas que eu diria que pode ajudar no futuro, né? Porque eu vou trazer... Eu vou trazer aí pro canal o Forza Horizon 5, né? Que se passa no México. Quero não, eu vou trazer ele, eu já tenho o jogo. Tento trazer ele no próximo mês, né? E é isso aí. Vamos dar uma corrida até lá, então? Então tá, gurizada. É isso aí. Tamo aí com o nosso Ford Mustang antigo, customizado. Bora pra essa corrida. Vamos vencer. Nossa, mas eles não. Ah, querem me jogar no muro. Nosso carro só vai até quinta baixa, tá? Ela não tem cesta. Tinha que bater na minha traseira. Nossa, nossa terceira é muuuito grande. Vamos ver se ele fica lento na terceira. Esse jogo aqui, ele não precisa usar o punta-ataco, tá? Que é o acelerador, freio e embreagem quase ao mesmo tempo. Pra ti não travar lá das traseiras. Mas eu uso. Porque é costume meu. Ai, errei a marcha. Precisava diminuir a terceira. Não é burrada. Precisava diminuir a terceira. E alongar um pouco a segunda. Aí o carro ficava muito melhor. Ele chega muito rápido no final da segunda. Olha só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, gurizada. Cumprimos a nossa corrida aqui, então. Vamos fazer mais uma corrida, beleza? Vou localizar ela. E aí a gente entra pra ver como é que ela vai ser, beleza? Ó, e tá nevando, hein? Pode ser que na corrida esteja nevando também. Beleza, gurizada? Estamos chegando, então, aqui no local da nossa próxima corrida. É, vai dar um pouquinho de neve aqui. Vamos dar. Seja relevante, eu acho. Ai, derrubei os cônimos. Vamos alinhar, então, o carro junto com os outros. A última corrida a gente correu contra carros antigos, igual o nosso. Essa eu não sei como é que vai ser, não faço ideia. Carros novos. Vamos correr contra carros novos. Vamos lá. O que é que esse carro do carro é freio da equipe, você tem o carro e tem as habilidades. Tá vendo como é, né? Não precisa ficar nervoso. Eita, que a neve também não ajuda. Ah, neve deixa difícil de enxergar a pista. Ai, ai, ai. É, os antigos me deram mais trabalho. Não, entrou a marcha ali. Isso acontece às vezes porque eu não piso totalmente na embreagem. E ai, ele não engata. E ai, ele não engata. E ai, ele não tem o cara. E ai, ele não tem o cara. E ai, ai não tem o cara de juego. E ali até que bateu É isso aí Olha os outros vindo aí Estavam meio colados É isso aí, gurizada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse vídeo vai ficando por aqui Deixem um like no vídeo aí, valeu Se inscreva no canal, valeu e até a próxima